Uma votação relâmpago que durou poucos minutos, vereadores de Salto de Pirapora aprovaram um aumento de 1,87% para os servidores públicos. O impasse agora é na negociação sobre o valor do Vale Alimentação. A sessão não durou nem 10 minutos, apenas os vereadores que votaram contra a proposta de aumento se manifestaram para justificar o voto. Por seis votos a dois, os vereadores de Salto de Pirapora aprovaram a proposta do prefeito Joel Haddad de aumento de 1,87%. Os servidores, que chegaram a pedir 4,5% de aumento, concordaram em aceitar o índice proposto pela prefeitura. O impasse agora é em relação ao pagamento do reajuste de R$ 50,00 no Vale Alimentação, que também foi aceito pelos funcionários. Os 1.100 servidores vão passar a receber R$ 320,00 mensais de Vale. O problema é a partir de quando? Os servidores querem o pagamento do reajuste do Vale a partir do mês que vem, mas a prefeitura oferece a partir de outubro. A negociação ainda vai ser feita. Vamos começar daqui a pouquinho, uma sessão extraordinária na Câmara dos Vereadores em Salto de Pirapora, para discutir a proposta de reajuste dos servidores públicos municipais. Quem está lá é a Daniela Goffieri. Daniela, muito boa tarde para você. A categoria rejeitou, na verdade, uma proposta de um aumento que não chega a 2%, né? Isso mesmo, Tiago, boa tarde para você, boa tarde a todos. Rejeitou inicialmente, mas depois houve até um entendimento entre o sindicato, que representa os funcionários municipais, são 1.100 servidores aqui em Salto de Pirapora, e o prefeito da cidade. Eles até aceitam receber esse reajuste de 1,87%, que segundo a prefeitura, é o índice do INPC, o índice nacional de preços ao consumidor, acumulado aí de abril a março deste ano, abril do ano passado e março deste ano. O impasse principal está sendo na questão do vale alimentação. A prefeitura está dando aí um, eles recebem hoje 270 reais mensais de vale, a prefeitura oferece 320 reais. O problema é que a prefeitura está oferecendo esse reajuste, eles querem agora para maio, mas a prefeitura diz que somente em outubro vai poder conceder esse reajuste de 50 reais no vale alimentação. A gente conversou agora há pouco com a presidente do sindicato dos servidores municipais aqui, e os servidores chegaram à conclusão de que é difícil conseguir um reajuste maior, inicialmente eles pediam 4,5%, inclusive a gente vai ver imagens agora de uma mobilização, um protesto feito ontem pelos servidores municipais em frente à prefeitura, um reajuste, um protesto aí para marcar a insatisfação da categoria em relação a essa proposta, principalmente de oferecer esse reajuste de apenas 50 reais no vale alimentação somente para outubro. Então não houve esse acordo ainda. Hoje aqui na sessão extraordinária que foi convocada para a segunda votação desse aumento, na primeira votação o reajuste de 1,87% já passou, hoje é a segunda sessão então para votar esse reajuste, na primeira sessão os vereadores foram seis votos favoráveis ao reajuste e dois contrários. Então hoje o que se espera é que esse projeto seja aprovado, o reajuste de 1,87% para os servidores de Salto de Pirapora, aí vai ficar essa questão, essa indefinição aí em relação ao pagamento do vale refeição, um aumento de 50 reais. Os servidores querem receber esse aumento no vale já em maio, mas a prefeitura diz que somente pode arcar com esse valor que pesa também nos cofres da prefeitura, aí são 1.100 funcionários e no total são 1.500 pessoas que receberiam, porque tem pensionistas e tudo, então a prefeitura diz que pesa, que só consegue passar em outubro, pagar esse valor em outubro. Então hoje essa sessão que começou agora há pouco deve, aí o que se espera é uma aprovação nesse reajuste de 1,87% e aí fica esse impasse aí, Tiago, que deve ficar esse impasse em relação ao sindicato e a prefeitura em relação ao pagamento do vale alimentação que eles querem receber em maio. A prefeitura diz que não pode pagar. A gente vai acompanhar. Daniela Goffieri ao vivo na Câmara dos Vereadores em Salto de Pirapora, a gente viu aí poucas pessoas por enquanto na sessão que inclusive acabou de começar. Como a gente está ao vivo, Daniela, qualquer novidade aí ou a manifestação, mobilização, você volta a chamar a gente que a gente vai falar então com você de novo em Salto de Pirapora. Até já. Estamos de volta com o Tem Notícias, eu vou voltar a chamar a Daniela Goffieri que está em Salto de Pirapora acompanhando a votação hoje. Aliás, já acabou a sessão, Daniela Goffieri. Isso mesmo, Tiago, foi uma sessão relâmpago, nunca participei de uma sessão tão rápida, que foi uma sessão extraordinária, Gabriel Torres vai mostrar até para vocês, não sobrou ninguém, nem do sindicato e nem dos vereadores que estavam votando. Foi uma sessão que durou, vou dizer, nem cinco minutos. O presidente da Câmara abriu a sessão, foi uma votação nominal, só dois vereadores usaram rapidamente a tribuna, dois vereadores foram contrários, mas foi aprovado então por seis votos a dois o projeto do executivo, do prefeito Joel Haddad, de reajuste de 1,87% no salário dos servidores. O sindicato não se manifestou justamente porque já havia concordado com o valor desse reajuste, um impasse que agora segue em relação ao pagamento do Vale Alimentação. A prefeitura concedeu um aumento de R$ 50,00 para eles no Vale Alimentação, que devem receber de aumentar esse vale de R$ 270,00 para R$ 320,00, são R$ 50,00 a mais. O problema é que o sindicato quer receber esse valor, os servidores querem receber agora em maio, só que o prefeito diz que só pode pagar esse aumento a partir de outubro. Então, segue esse impasse que já não depende mais do legislativo. Por isso, o sindicato aceitou, foi uma sessão bastante tranquila. Agora, a negociação vai ser com o prefeito da cidade, Joel Haddad, Tiago, porque eles não aceitam receber esse Vale Alimentação somente em outubro, já que eles abriram mão do reajuste que eles queriam inicialmente de 4,5%. Eles aceitaram receber 1,87%, mas querem receber esse reajuste no Vale Alimentação imediatamente. Na segunda-feira pela manhã, eles vão se reunir em frente à prefeitura para definir o que é que vão fazer. A gente espera que tudo isso seja acertado, que a população não pode sofrer com essa questão. Os servidores têm que trabalhar e aceitar e haver um acordo entre prefeitura e sindicato. Exatamente. Manter o serviço para o cidadão que paga o imposto dele. Daniela Goffieri ao vivo em Salto de Pirapora com a sessão VaptVupt lá na Câmara dos Vereadores. Valeu, Daniela. Obrigado.